Bom, então eu acho que a história um pouco da Natura nas redes sociais, ela vem desde 2006, 2007, quando a gente percebeu que as redes sociais trariam para o mundo, as redes sociais como Orkut, Facebook, digo, trariam para o mundo digital aquela relação e aquela rede que nós já tínhamos criado há muitos anos na nossa, um próprio negócio, que é a venda direta, através das nossas consultoras e dos nossos consumidores, que já formavam uma rede por si só, mas com o advento das redes sociais da internet, como Orkut, principalmente naquele momento, ficou claro que a nossa rede se encaixava muito bem com aquilo e ela naturalmente seria absorvida ou participaria das redes sociais, e fato é que já em 2006, 2007, a gente tinha mais de 100 comunidades dedicadas à Natura no Orkut, por exemplo, além de blogs e tudo mais. Então foi muito claro para a gente que a gente precisava criar uma estrutura para isso, mas mais do que isso a gente precisava aprender, encontrar a forma exata de participar dessa rede social como empresa. Então a gente começou a criar toda uma estratégia, em 2008 começamos a montar toda uma estratégia que culminou no que a gente tem hoje em dia, nós passamos por diversos estágios de construir blogs, de construir espaços de conversa únicos, por exemplo, nós chegamos a criar uma rede social única da Natura, que teria o papel de juntar todos os nossos interesses e todos os nossos públicos em um único espaço. Rapidamente a gente percebeu que esse não era o caminho, a gente precisava encantar cada público, cada segmento de público de uma maneira diferente com aquilo que era o seu interesse. Então hoje em dia o que a Natura acaba tendo eu descrevo quase como um prédio, a mesma coisa de um prédio, um prédio pode ser um prédio comercial, em cada andar eu tenho uma empresa diferente que tem a sua cultura, que tem o seu espaço, tem a sua decoração interna e o seu motivo, o seu propósito. As nossas redes sociais são como se fossem um prédio, as nossas grandes comunidades. Cada andar está ali por um propósito diferente, tem uma discussão diferente acontecendo naquele andar e essa discussão acontece com pessoas que estão interessadas. Então no andar que eu chamo de adoramaquiagem.com.br, que é a nossa comunidade focada nas consultoras e consumidoras e consumidores da Natura que querem discutir moda, beleza, maquiagem, esse é o espaço onde essas pessoas se encontram e conversam, fazem uma conversa que é patrocinada pela marca Natura, pelas submarcas na verdade de maquiagem da Natura. Então adoro maquiagem junto a essas pessoas. Mas se eu tenho um perfil para entrar nesse prédio e ir nesse prédio, que é o meu crachá, esse crachá também me dá direito a ir em outros andares do prédio. Eu posso ir em um outro andar, que é o andar naturamusical.com.br e nesse andar, nessa comunidade, eu falo com pessoas que querem discutir música. A música como a Natura enxerga, a música conectando pessoas e trazendo a discussão da música brasileira, da música que a gente chama de raiz antena. Eu tenho um outro andar que vai falar, por exemplo, de empreendedorismo social, como as nossas consultoras desenvolvem ações sociais nas suas regiões, nas suas áreas de influência, com as suas comunidades e a troca de experiência dessas consultoras com outras consultoras que têm atividades semelhantes ou atividades complementares ou às vezes que querem ajudar alguma outra comunidade. Então, é um espaço que conecta essas pessoas. A nossa estratégia está muito ligada nisso. Nós entendemos que existem motivos diferentes para as pessoas se conectarem, mas não é um só e não pode ser da mesma maneira. Então, a cada necessidade, a cada oportunidade que a gente percebe de conectar pessoas ao redor de um assunto, a gente vai estudar a possibilidade, ou a necessidade de criar uma comunidade específica para aquilo. Então, hoje em dia, nós temos uma comunidade, de novo, como eu falei, que fala de maquiagem, uma outra comunidade que fala de cuidados com a pele e a beleza da mulher bonita de verdade, que é a nossa linha. Temos uma outra comunidade que fala do amor e as relações sustentáveis. Temos um outro grupo que fala sobre o movimento Natura, como eu comentei, que é a questão do empreendedorismo social. Mais um outro grupo que fala de Wikistórias, que a gente chama que conversa sobre o histórico das pessoas na comunidade Natura. Então, é um espaço para você contar a sua história, por que você se envolveu com a Natura como consumidor, como consultora, como colaborador da empresa, contar um pouco a sua história. A ideia é criar a história da Natura da perspectiva das pessoas que participaram dessa história. Tudo isso são pequenas comunidades, mas que juntas criam a grande comunidade na Natura nas redes sociais. Óbvio, eu falo como se fosse tudo proprietário, mas não, muito pelo contrário. Então, o que a gente quer é que todos esses espaços tenham suas projeções nas redes sociais. Então, cada um desses ambientes também tem a sua página no Facebook, sua página no YouTube, o seu Twitter próprio. Então, o consumidor ou a pessoa que quer se relacionar com a Natura escolhe a forma como quer se relacionar. Ah, eu só quero via Twitter, ou eu só quero via Facebook, ou eu quero ir no portal da Natura. E escolhe qual, ou quais portais fazem sentido. tudo com uma única identidade. Eu sou o mesmo Márcio em todos os lugares, e logo uma vez tenho acesso a todos, participo de todas as comunidades de uma maneira só.